Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tudo bem? Seu nome? Ah, não. Ai, fodeu, André. Puta merda, fodeu. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende alienígena? Só levar... Você entende? Vem cá, vem cá, vocês entendem? Olha, que sorte, vai lá com ele. Vem cá comigo aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vai lá com ele pra ajudar. Vem cá, me ajuda aqui. Vem cá, me ajuda. É que ele tomou uma coca a dois litros agora. Você é muito comédia. Pede pro alienígena, você entendeu, né? Pede... Foi mal. É falta, mete multa. Mete multa, é, vai. Não, falta de respeito isso aí. Pede... Pede pro alienígena levantar. Vai ter que falar na língua dele. Água. É sério isso, pessoal? Pergunta pra alienígena. O que ele veio fazer aqui? Kranstofsener? O quê? Ele quer dominar São Paulo. O que ele vem de São Paulo? É. É? Pergunta... O que que é? Tá bravo. Tá bravo, né? Eu tô vendo. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Quantas? Uma. Uma! Puta, pergunta onde ele estacionou a nave. Arocerra? Aonde? Aqui em cima. Puta merda. Deve. É, deve ser grande. Pede, pede pra ele... Pra ele... Não, fala que tem mulheres grávidas, as criancinhas, pra ele não invadir. Tá nem aí. Tá nem aí? Foda-se todo mundo, então. Pede pra ele sentar, então. Pede. O que que é? Ó, caramba. Senta lá do lado dele. O que que é? Do lado dele? Do lado dele, você não quer? É, você não. Você precisa da sua ajuda pra... Não, é que a gente tá com a Lilian, né? Tá... Quê? Vocês não dão exemplo. Como é que o pessoal vai parar de rir? Uma palhaçada, né? Eu acho uma falta de respeito. Não, é uma falta de noção. É foda. Você não tem noção também, não é? Não temo. Eu tô entendendo, olha. É, peraí, que a gente tá com a Lilian aqui, ó. É, se eu falar pra Lilian que ainda durma, ele não entende. Você tem que falar na língua dele e durma, aí ele vai entrar em hipnose e a gente salva a terra. Olha só. Aê, uma salva de palmas, toca aqui, ó. Que beleza. Obrigado, viu? Senta aqui. Complicado esse Adelinge, né? Vai, Pinho. Não, mas é melhor jogar o Alien pro outro lado. Não, é que eu precisava agradecer ele. Agradece. Ah, desculpa. Ah, pede, pede pra Lilian, peraí. Pede pra Lilian abrir os olhos e quando ele abrir os olhos ele entende português. Põe o microfone pra ela lá. Ah, não. Agora foi. Fala mais forte. Ah, não. Aí. Tá me entendendo agora? Aí, beleza. Tão duro, mano. Só não fala. É só ficar quietinho e não faz nada. Cara, posso falar um negócio de você? Não, é porque vocês estão rindo. Obrigado, velho. Sério. Não, você conseguiu. Ó, você ficou de boa. Um monte de coisa acontecendo. Levanta aí, velho. Levanta aí só pra... Eu quero te agradecer você aí. Eu quero te agradecer, sabe por quê? O alienígena caiu no seu colo e você ficou de boa. Você segurou. Obrigado, cara. Pô, foi muito bom. Obrigado mesmo aí você ter ajudado. Porque não é fácil. Eu entendo, assim, que não é fácil a pessoa numa situação dessa, né, conseguir. Obrigado, cara. Valeu mesmo, mesmo. Obrigado, viu? Valeu. Pode sentar lá. Valeu. É isso. Então vai. Começamos. Ele tá puto, velho. Gente, mas a galera não tem educação. Imagina, foi falada que não pode rir. Já tem palhaça aqui agora, caralho. Ah, não. Agora... Agora... Puta que pariu. Não é preciso, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. O que eu vi, irmão? O que foi, irmão? O alienígena abriu os olhos também. Puta que pariu. Ele tá entendendo português. Ô, velho, você tá armado aí, cara? Não, que isso. Jamais. Eu só acho que... Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesse teatro. Tem alguém aqui que... Não tá certo. Não tá certo, né? Não deveria estar aqui. Será que não é o cara que tá multando? Não. Não sei. Ainda não. Você que tá aqui. Vai lá. Eu tô ficando nervoso. Tá nervoso, né? Não, porque você é muito famoso. Eu fico preocupado com você, cara. Complicado. Vai lá, joga a granada. Joga a granada. Olhem pra mim todos vocês. Encostem lá atrás, pés pra frente. Isso, assim. Eu sempre carrego comigo uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando eu arremesso ela, quando ela explode, você entra em hipnose automaticamente. Essa granada, eu sempre carrego ela comigo aqui, ó. E é justamente esta daqui. E eu tiro o pino. E jogo. Vixe. Mais fundo. Relaxando cada vez mais. Isso. Muito bem.